Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A liberação foi no último sábado, mas hoje, segunda-feira, é o primeiro dia útil dessa circulação, dessa novidade. Do lado de cá, a gente está na zona norte do Recife, a gente está do lado do Monteiro. E essa ponte, que ficou conhecida já como a ponte do Monteiro, mas na verdade é a ponte Engenheiro, Jaime Gusmão, vai ligar a zona norte, a zona oeste da cidade do Recife. A ponte, gente, sai lá no bairro da Iputinga. Ela tem pouco mais de 120 metros de extensão, são 170 metros de extensão, na verdade, são 20 metros de largura. Vocês estão vendo que são duas faixas, tanto para quem está seguindo sentido Iputinga, quanto para quem está vindo sentido bairro do Monteiro, bairro de Casa Forte, os bairros do lado de cá também, que quer seguir para dois irmãos. Então a ponte foi inaugurada no sábado, foi liberada para a circulação dos carros. E hoje, o primeiro dia útil, o movimento é esse desde que a gente chegou aqui, viu, Evenilson? Está bem tranquilo por enquanto, mas a expectativa é que cerca de 60 mil pessoas sejam beneficiadas com essa ligação, essa ponte, que era um pedido já antigo, já que nesse trecho aqui só tinha uma ponte, né, que fazia essa ligação passando, né, cruzando o rio Capibaribe, que é a ponte que liga o bairro do Parnamerim ao bairro da Torre. Antes, tinham 5 quilômetros de rio que não tinha nenhuma ligação de uma extremidade à outra. Então essa ponte vem preencher aí essa lacuna e reduzir também esses trajetos. Para vocês terem uma noção, tem alguns trechos, por exemplo, saindo lá do Parque de Exposição do Cordeiro até a Praça de Casa Forte. Antes, a pessoa gastava mais de 6 quilômetros, vindo, né, por outras rotas alternativas. E agora deve gastar pouco mais, né, precisar circular pouco mais de 4 quilômetros apenas. Então tem uma redução aí de mais ou menos 2 quilômetros. Outros trechos também têm essa redução de até metade, né, desse espaço de circulação, de trajeto. Isso vai, com certeza, impactar também no tempo gasto para essa circulação, para essa travessia, né, para vir de um lado ao outro. E tem gente que trabalha do lado, que mora do lado de lá e trabalha aqui, isso deve facilitar também. Então é uma novidade que está sendo esperada já há muitos anos, desde o anúncio, né, tem 12 anos de espera. A gente sabe que foi bem difícil, né, ter vidas e vindas em relação ao levantamento do Tribunal de Contas, em relação aos gastos, a tudo. Mas, no último sábado, houve finalmente essa liberação. A previsão, gente, é que durante todo esse período de obras, né, desde o anúncio até as obras, tem sido investidos cerca de 45 milhões de reais. Então é uma ponte que vai unir esses dois lados, né, já está unindo, e vai ser bem importante para quem precisa fazer esse trajeto diariamente. Deve desafogar um pouquinho o trânsito também na 17 de agosto. E aí, para poder falar sobre essa circulação, sobre essa novidade e sobre esse momento de ajuste também, né, porque está todo mundo conhecendo. Aos pouquinhos tem gente que para, pede informação, quer saber como é que vai funcionar. Os agentes da CTTU vão ficar aqui pelo menos uns 10, 15 dias para poder passar essas orientações para os motoristas, para os pedestres, para poder todo mundo ficar ciente de como é que é essa movimentação agora. E para conversar sobre essa inauguração, a gente fala agora ao vivo com a Tatiana Ferreira, que é presidente da CTTU. Tatiana, ponte liberada. Como é que foi no fim de semana, né, a gente sabe que tem menos carros nas ruas. Mas o que é que já deu para fazer de avaliação, né, desse funcionamento aqui da ponte? Bom dia. Bom dia. Nós iniciamos no sábado já pela manhã. É justamente isso, é um período de acomodação desse tráfego. Hoje é o primeiro dia útil da abertura da ponte. Então a CTTU vai estar aqui monitorando o tempo todo não só o fluxo de entrada e saída dessa ponte, da conexão dos dois bairros e duas áreas importantes, que é a zona norte e a zona oeste. E a gente vai ficar aqui monitorando não só o fluxo da ponte, mas também da 17 de agosto, da Avenida Maurício de Nassau, que é a paralela da Caxangá. É um novo caminho, é um novo deslocamento que tem essa oportunidade e oferece um menor tempo de viagem, um menor percurso, mas é o momento das pessoas também descobrirem como vão modificar esses seus caminhos. Nós temos recebido já uns feedbacks importantes em relação a isso. O fluxo no sentido da 17 de agosto para a ponte tem sido um pouco menor, aliás, é maior do que o inverso, mas a gente tem observado que isso tem ampliado gradativamente. Hoje é o primeiro dia, o dia que a gente começa a ter algum reflexo maior em relação a isso. A ponte tem uma capacidade de 1.500 veículos por hora, por sentido. Então essa capacidade dessa ponte, que à medida que ela vai se consolidando, as pessoas vão inserindo ela nos seus deslocamentos e nós acreditamos que vai ser um grande benefício. Da mobilidade ativa, nós vimos já de imediato as pessoas usando toda a estrutura cicloviária e os pedestres têm reconhecido que as travessias têm sido seguras, as calçadas todas foram qualificadas. Então é um trabalho grandioso que a Prefeitura do Recife está entregando para a cidade e nós acreditamos, uma demanda que era há muito tempo solicitada, há quase 20 anos não tinha um aponte sobre o rio Capabaribe, então chega esse momento e acreditamos que a partir disso as pessoas, como eu falei, passarão a usar a ponte Engenheiro Jaime Gusmão no seu percurso ao longo do dia, seja um deslocamento para o trabalho, um deslocamento para as escolas e aí nós acreditamos que isso vai ser um grande marco para a nossa cidade.